Bruno, primeiramente eu queria que você contasse para a gente como foi essa semana de trabalho. É uma semana muito boa de trabalho, uma semana intensa, uma preparação muito boa, com foco no jogo de sábado contra o Novo Zontino. Esperamos fazer um ótimo jogo, uma grande partida e sair com resultado positivo. Agora falando no Novo Zontino, um confronto direto. Como vocês têm estudado e preparado para enfrentar esse adversário tão difícil? A gente vem acompanhando os jogos, vem estudando o adversário. É uma decisão, é uma final, a gente tem que entrar concentrado, a gente tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para que depois do jogo a gente possa comemorar esses três pontos. Agora falando, o Guarani tem sequência de dois jogos em casa, sábado agora com o Novo Zontino e no próximo fim de semana contra o Vila. Como vocês enxergam esses confronto direto? Cara, o nosso principal foco é o Novo Zontino no sábado. Depois que acabar o jogo, que a gente possa focar no Vila Nova. Mas a princípio, o nosso maior objetivo agora é fazer os três pontos no sábado contra o Novo Zontino. E aí E aí